E aí, chega aí, Tamatar, sobe aí, mano. Alfonjá, mano, não tô nem te devendo eu. Que devendo o quê, mano? Tá nessa, é? Sabe o que é, Tamatar? Minha ex, mano. Tá querendo voltar, mano, eu não sei o que eu faço. Quer saber tua opinião. Que voltar, mano? Tu tá doido, tá ficando louco, o cavalo mordeu tua cabeça, foi? Uma moleca dessa que todo mundo pega ela, mano, todo o bairro pegou ela. Até eu ontem mesmo eu torei ela, eu. Sim, Tamatar, acorda, eu tô falando contigo, mano. O que que tu acha? Mano, eu acho que tu deve sim ficar com ela. Pensa numa mulher fiel, ninguém nunca pegou ela aqui, só tu. Aí, Tamatar, valeu, mano. Pena que eu não posso falar o mesmo da tua mulher, viu? É, irmão, o que que tu sabe da minha mulher? Fala logo. Mas fala agora, mãe. Sabe o que é, mano? Eu tô sabendo que vem um cara direto de moto. Só olha, pega a periquita e pega o beco, ele rasga, mano. Sim, Tamatar, o que que tu tá fazendo aqui? Eu tô um tempo bom te esperando lá em casa, tu tá aqui. Qual foi já, periquito? Esse tá falando aqui que vem um cara todo dia te pegar de moto aí, rapidola, ó. Deixa tu ser mentiroso, isso é calúnia, seu fofoqueiro. Que mentira o quê? É verdade, hein? Isso é mentira sim, porque nem moto ele sabe pilotar, ele vem de carro. Tá vendo só como tu é um amigo falso, mano? Eu vim aqui falar pra ti que a tua ex-mulher é boa pra ti e tu vem falar que a minha mulher tá me traindo com o cara de moto. Sendo que o cara vem de carro, tu é um tremendo otário, irmão. Qual foi? Bora, bora aqui, né? Otário, esse bicho todo otário.